O que ele fazia? O que ele fazia? Não da pro cara quebrar o vídeo e não cair, viu? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Que? Eu não sabia isso aqui, engana os caras, ó O cara faz assim, ó Ah, que naquilo aqui não dá, ó Não dá, viu? Tem... Tem, tem... Não, não, tem...